Acabei, tá tudo bonitinho, ai, agora eu já estou. Tô na peinar? Oi, Cida, tá? Não, Cida, você não vai embora agora, não. Eu tenho uma coisa muito especial pra você, eu preparei um café. Nossa, que delícia. Olha só, não, você não vai sentar aqui. Não? Não, você vai sentar bem aqui, Cida, eu preparei um lugar especial pra você. Você trabalhou tanto. Precisa descansar um pouquinho, Cida. Tá bom? A gente vai tomar um cafezinho. Tá bom? Pode deixar aqui assim. Tá bom? Obrigada. Você já me serviu tanto hoje. Aí me conta como é que tá a vida, Cida. Tá boa, tá boa. Tá boa? Você gostou do serviço, Danda Iná? Amei, Cida. Pode ter certeza que eu vou te chamar várias vezes, tá? Você caprichou na limpeza hoje. Eu, hein? Nunca vi isso, não. Credo. Você não é bipolar, não, né? Aquelas patruas que um dia trata a gente bem, outro dia trata a gente mal. Claro que não, Cida. Eu sou sempre assim, eu tô te falando. Obrigada. E, eu vou acreditar, né? Essas patruas um dia tratam a gente bem, outro dia trata a gente mal. Bipolar. Tomara que ela esteja falando a verdade, né? Não quero que tá mentindo, não. Cida, agora eu tenho um lindo pra você. Nossa. Olha só, é uma semi-joia. Nossa, obrigada. Eu espero que você goste. Já fiz aqui, eu já conferi, já enviei o seu pix, tá? 150 reais, né? 150 reais. Então, já enviei. Nossa, muito obrigada. Você pode até checar. Tá, muito obrigada, Danda Iná. Nossa, a senhora é melhor patroa que eu trabalhei até hoje. Ai, que bom, fico feliz, Cida. Muito obrigada. Gente, é pra desconfiar. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Tem alguma coisa errada. E eu, hein? Bom dia, Danda Iná. Bom dia, Cida. Tudo bem? Ah, Cida, tá bem. Tá uma mesa ali pra você arrumar, tá bom? Aham. Mesa de ontem ainda, né? É, Cida. Aí você arruma aí logo, tá bom? Não demora, não? E é pra fazer mais o que, Danda Iná? Arrumar a casa, Cida. Tá. Você veio pra arrumar a casa, não foi? Aham. Ah, então tá bom. Pode começar aí. Tá tudo bem agora, né? Tô ótima. Tá bom? Nossa. Nossa. É, né? Eu não tô... Não era bipolar, não. Se isso não for bipolar, não sei o que que é, não. Cruze, eu, mãe. Hum. Hum.